Agora era você, você era amiga da Hebe, né amiga? Você conversava de moda? Como é que era ser amiga da Hebe? Me conta, meu sonho era ser amiga da Hebe. Nossa, a Hebe era... A Hebe era muito amiga. A Hebe era... Era incrível. A Hebe era assim, primeiro acolhedora, espontânea também, engraçada, vaidosa das pernas dela. E eu fazia os meus programas, ela me assistia todos os dias, daí ela mandava, e no programa ela falava, ô Popovic, ô Popovic, como é que tá? Era muito engraçado. Ela comentava os programas do programa dela, então sempre teve uma camaradagem. Quando a Ana nasceu, eu fui uma mãe tardia, não sei se você sabe, a minha filha nasceu quando eu tinha 45 anos. Não sabia. Eu tenho várias coisas. Paula Raia. É, Paula Raia é 50 e tantos. Eu tinha 45. Mas foi a primeira filha? Foi a primeira e única, infelizmente. Se eu pudesse, tinha começado mais cedo, mas foi uma uma realização dos sonhos de todas as pessoas. De certa maneira, eu engravidar naquele momento, aos 45, e ter uma filha saudável. De certa maneira, se eu tinha conseguido, eu tava assim no auge do meu programa da Bandeirantes. Então, se eu tinha conseguido, as pessoas todas achavam, os meus sonhos também vão se realizar. De certa maneira, havia essa projeção. Eu andava na rua, o lixeiro dava oi pra mim, porque sabia o que tava acontecendo. Sabe, foi uma... Era muito... E as pessoas todas ficaram emocionadas com o fato de eu querer tanto, desejar tanto uma filha, e ter dado certo. Quando, justamente, quando a Ana nasce, tinha uns três meses, a Hebe tava perdendo o Lélio, que era o marido dela. E aí, uma vez, ela me ligou e falou, olha, eu preciso que você venha me ajudar a fazer o programa, porque eu tô muito... Eu tô muito deprimida, não vou conseguir fazer esse programa. Os programas nossos eram ao vivo, né? Então, era assim, não tinha a conversa. Tinha que tá lá, gripada, deprimido, do que fosse, você tinha que fazer o programa, era muito compromisso comercial, muita coisa acontecendo. E aí, foi a vez que eu resolvi, pela primeira vez, mostrar a cara da Ana pra todo o Brasil, e foi no programa da Hebe. Ela pega e tira do bolso um brilhante... Jura, a Ana tinha esse tamanho, assim. A Ana tinha três meses, era um bebê, não tinha mostrado por ninguém, porque era uma coisa, assim, que eu queria preservar. Bom, aí ela pega, primeiro dá um enxoval pra Ana, na frente do mundo, manda bordar, fazer mil coisas, e deu um brilhante que era a metade da minha unha, juro, eu tenho até hoje esse brilhante da Ana. Dois brilhantes, eu falei, sei, exagerada dela. Eu quero que essa menina se cubra de brilhantes, e não sei o que, aí foi um negócio, assim, todo mundo... Então, a gente tinha essa cumplicidade, essa camaradagem, a Hebe namorou muita gente, a Hebe gostava de tomar vodka, a Hebe gostava de festejar a vida, ela era icônica. A Hebe... Eu queria muito ter conhecido a Hebe. A Hebe era muito, muito festeira e generosa, ia te amar a casa com a piscina, chamava todo mundo. Ela era uma farra. Eu amo, eu amo. Eu aprendi a sentar no sofá, ensinei a Silvia Braz, inclusive, que a Hebe um dia ensinou no programa dela. Tem que sentar assim, Juliette. Eu tô certa. Certo. Eu já, eles aí, tu não me ensinou. E olha como é que eu tô também. Aqui, ó, o pezinho aqui, ó, pra mostrar a perna. A Hebe ensinava a gente, não é todo... Você senta assim, aqui esse vestido meu, hoje tem essa sobressai, fica parecendo... Tá meio esquisito. Tô mentindo, Silvia? Não, você tem que sentar assim, você fica retinha. Falei pra Silvia Braz, eu falei assim, não, a gente tem que... A gente quer perua, a gente tem que ensaiar, como é que senta? Porque se não, amor, já viu. É a história. Postura sempre. Sempre. Não deve, né, amiga? Tem que ser bonita, tem que ser gata. Tem que estar no controle da situação. Sempre no controle.